Ah, acho que é difícil um brasileiro que não gosta de futebol, né? Eu pretendo acompanhar. Sempre a gente dá um jeitinho de ver os jogos do Brasil, né? Com o Felipão aí, o Felipão é um monstro como técnico, não tem... Eu acho que o Neymar também agora, se ele continuar do jeito que ele vem jogando, o Brasil tem tudo pra ganhar essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu sou Rogério Clementino, Cavaleiro de Pis, Modestramento. Eu torço pela vida, eu torço pelo Brasil. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu, como eu trabalhava, eu tratava, aí eu, tipo, eu dava sempre o meu melhor no trato. Se o cara chegava às sete horas, eu levantava às seis e meia pra dar tempo do cavalo comer e fazer a digestão, né? E aí, foi aí que o Leandro começou... O Leandro pegou e falou, Rogério, pô, esse cara é esforçado. Vou dar um cavalo pra ele domar, pra ele iniciar, né? Aí que eu tive a oportunidade de começar a montar. Aí, com o tempo, com o tempo, a gente... Eu fui só mexendo com essa parte de doma, que é iniciar os primeiros passos dos cavalos, né? E aí, naturalmente, quando eu vim pro Zé Victor aqui, né? Pra esse Aras, pra ir pra Ilha Verde, que eu comecei a competir em equitação de trabalho. Que é uma prova que... Meio que simula mais o trabalho do campo, uma baliza, tambores e... Alguma coisa assim, né? Tem apartação de vacas, essas coisas, né? E era mais a minha cara, né? Como eu vim do Mato Grosso, de fazenda, essas coisas... Eu identificava mais. E aí, em 2005, que a gente... Tinha sido campeão brasileiro duas vezes, né? Isso com o Nilo Veoca, um dos cavalos que eu comecei. Aí, em 2005, a gente falou, ah, vamos agora fazer o destramento. Mas, tipo, tudo natural. Não foi que a gente falou, vamos lá e vamos ter que fazer. Vamos pro Pan-Americano, vamos pra algum... Não, a gente faz coisa e foi acontecendo. O Leandro e o Zé Victor é... O Zé Victor não só como patrão, mas sim como um pai, né? Porque ele acredita, ele torce. Quando eu perco, ele perde também. Ele sente muito, né? E ele é muito companheiro meu. Tá muito próximo e não tem... Ele e o Leandro, os dois caras... Como eu torço muito pro Leandro também, né? A gente tem uma relação muito legal. A gente tá trabalhando muito forte, né? Acho que não tem como... Acho que todos os dias você levanta da cama, você já tem que estar... É um objetivo isso aí que dá força pra você levantar de manhã. Que dá força pra você ficar até 5, 6 horas trabalhando sem... Sem pensar no horário de parar, né? Acho que... A gente já passa um filme, né? Que a gente fez parte da equipe em 2008, onde a gente acabou não competindo. E agora a gente, né? Quer... Quer muito estar aqui no Brasil, né? Representando aí o nosso país. Acho que é a coisa mais gratificante que tem. É difícil imaginar uma apresentação desse palco, né? Mas é aqui mesmo que damos um show de suavidade e flexibilidade e montaria. Eu sou Rogério Clementino, atleta brasileiro de pismo de destramento. Eu assino o meu compromisso de torcer pelo Brasil em 2014. Será em 2011? É isso aí. Vou a conhecer também, né?